E ontem amantes do Jazz e Blues que não tiveram a oportunidade de ir a Guaramiranga durante o Carnaval, puderam assistir a primeira apresentação do festival aqui mesmo em Fortaleza. O festival foi aberto com a cantora e compositora cabo-verdiana Carmen Souza. Ao som do Jazz e Blues, a noite desta quinta-feira marcou o início das apresentações pós-carnaval. O refinamento vai desde os instrumentos ao repertório escolhido para a apresentação. Isso tudo sem falar do timbre da cantora portuguesa, mas de alma cabo-verdiana. O festival de Jazz e Blues não acabou com o fim do Carnaval. Depois de quatro dias de apresentações em Guaramiranga, foi a hora de descer a serra e vir ao encontro de quem não pôde estar lá. É o caso deste casal de turistas do Rio de Janeiro. Eu e meu marido, a gente gosta muito de Blue e de Jazz. Então, a gente espera, a gente não conhece a portuguesa, a cantora, desculpa, a artista que vai se apresentar. Mas a gente veio até para conferir. A gente leu no jornal e soube que ela deu um show lá em cima na serra. Então, a gente veio confirmar esse show. A artista que a turista falou se trata de Carmen Souza, a atração da noite. A cantora e compositora é considerada como embaixatriz da cultura cabo-verdiana. A música feita por ela combina com elegância e sofisticação os ritmos tradicionais da África, como o funaná e o batuque com o jazz contemporâneo. Quem não perdeu a oportunidade de rever o show dela foi o empresário Rui, jazzista e bluseiro de coração. A programação é excelente, as atrações também, é uma coisa que agrada a gente. Música de qualidade, boa música. A gente sempre quer estar junto, perto, próximo, ouvir, curtir, melhorar. As apresentações ainda se estendem por mais três dias. A programação do Festival de Jazz é muito bem escolhida. Todos os músicos que estão aqui são de primeira grandeza, desde os internacionais até os nomes locais. Os shows em Guaramiranga fizeram muito sucesso e essa dose que a gente quer repetir aqui em Fortaleza. Além das apresentações em Fortaleza, que acontece no Teatro do Shopping Via Sul e no Senac Iracema, o Festival Jazz e Blues também leva a programação a Sobral a partir de hoje. Música de introdução